RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre o percentual de ionização de um ácido fraco. Para pensar neste exemplo, vamos dizer que temos uma solução aquosa de ácido etanóico 0,20 molar. O nosso objetivo é calcular o pH e o percentual de ionização. Nós sabemos que o valor KA para o ácido etanóico é igual a 1,8 vezes 10⁻⁵ a 25 graus Celsius. Inicialmente, precisamos escrever a equação balanceada que mostra a ionização do ácido etanóico. O ácido etanóico reage com a água para formar o íon hidrônio e o acetato, que é a base conjugada do ácido etanóico. Como o ácido etanóico é um ácido fraco, ele se ioniza apenas parcialmente. Sabendo disso, precisamos configurar uma tabela IVE para que possamos descobrir a concentração de equilíbrio do íon hidrônio. Isso vai nos permitir calcular o pH e o percentual de ionização. Em uma tabela IVE, o I representa a concentração inicial, o V a variação na concentração e o E é a concentração de equilíbrio. A concentração inicial de ácido etanóico é de 0,20 molar. Portanto, podemos colocar isso aqui em nossa tabela IVE, abaixo do ácido etanóico. Se a gente assumir aqui que a reação ainda não aconteceu, as concentrações iniciais de íon hidrônio e do ânion acetato serão ambas iguais a zero. Aí, parte do ácido etanóico vai se ionizar. Mas, como não sabemos quanto, vamos chamar isso aqui de x. Como vamos perder parte do ácido etanóico, vamos colocar menos x aqui na parte de variação em nossa tabela IV. Agora, quando o ácido etanóico reage com a água, formamos hidrônio e acetato. Então, vamos ganhar uma certa quantidade aqui de nossos produtos. Para descobrir o quanto, a gente vai precisar olhar aqui as razões molares em nossa equação balanceada. Há uma proporção molar de 1 para 1 entre o ácido etanóico e o íon hidrônio. Sendo assim, como colocamos menos x aqui para o ácido etanóico, vamos colocar mais x para o hidrônio. E para o ânion acetato, como também há 1 como coeficiente na equação balanceada, vamos colocar aqui mais x para o acetato também. Agora, podemos dizer que a concentração de equilíbrio do ácido etanóico é 0,20 menos x. Vamos escrever isso aqui, 0,20 menos x. Já a concentração de equilíbrio do hidrônio é 0 mais x, que é apenas x. E para o acetato também temos 0 mais x, que podemos colocar aqui apenas o x. Agora, podemos montar a expressão da constante de equilíbrio, que podemos obter a partir da equação balanceada. Sendo assim, podemos dizer aqui que Ka é igual a a concentração do íon hidrônio. E como há um coeficiente de 1, essa concentração de íon hidrônio é elevada à primeira potência. Aí, isso vezes a concentração do ânion acetato, que também é elevada à primeira potência. E tudo isso dividido pela concentração de ácido etanóico elevada à primeira potência. A água líquida é deixada de fora da nossa expressão de constante de equilíbrio. Como sabemos, as concentrações em nossa expressão de constante de equilíbrio são as concentrações de equilíbrio, que inclusive já temos aqui em nossa tabela IVE. Sabendo isso, podemos substituir x em nossa concentração de equilíbrio do íon hidrônio, x também aqui na concentração de equilíbrio do ânion acetato, e 0,20 menos x aqui na concentração de equilíbrio do ácido etanóico. Também precisamos substituir o valor de Ka do ácido etanóico a 25 graus Celsius. Aqui temos nossas concentrações de equilíbrio e o valor de Ka substituídos. Nosso objetivo aqui vai ser resolver para x, que é a concentração de equilíbrio do íon hidrônio. No entanto, para resolver aqui para x, precisamos usar uma equação quadrática. Então, para tornar a matemática um pouco mais fácil, nós vamos usar uma aproximação. Como x é um valor muito pequeno, vamos dizer que 0,20 menos x é aproximadamente igual a 0,20. O motivo pelo qual podemos fazer essa aproximação é porque o ácido etanóico é um ácido fraco. Nós sabemos isso através do seu valor Ka, que já conhecemos e sabemos que é menor que 1. Isso significa que ele só vai ionizar parcialmente, ou seja, ele irá ionizar em uma extensão muito pequena, o que significa que x deve ser um número muito pequeno. E se x é um número muito pequeno comparado a 0,20, 0,20 menos x é aproximadamente igual a 0,20. Portanto, podemos reescrever isso aqui dessa forma. Sendo assim, temos aqui 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, e isso sendo igual a x². Aí, em vez de colocar 0,20 menos x, vamos colocar apenas 0,20. Resolvendo aqui para x, descobrimos que x é igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 3. Lembre-se, isso é igual à concentração de equilíbrio dos íons hidrônio. Então, vamos reescrever aqui a concentração de equilíbrio dos íons hidrônio. Portanto, isso aqui é igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Se tivéssemos usado a equação quadrática para resolver para x, também teríamos obtido 1,9 vezes 10 elevado a menos 3, considerando apenas dois algarismos significativos. Portanto, usar a aproximação nos deu a mesma resposta e nos economizou algum tempo. Além disso, agora que temos um valor para x, podemos voltar à nossa aproximação e ver que x é muito pequeno em comparação a 0,20. Portanto, 0,20 menos x é, de fato, aproximadamente igual a 0,20. Outra coisa também é que essa concentração de íon hidrônio é apenas a partir da ionização do ácido etanóico. E, claro, existe uma contribuição aqui para o íon hidrônio a partir da autoionização da água. No entanto, essa concentração é muito menor do que isso. Sendo assim, para esse problema, podemos ignorar a contribuição dos íons hidrônio a partir da autoionização da água. Agora, podemos encontrar o pH de nossa solução em 25 graus Celsius. Nós sabemos que o pH é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidrônio. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao logaritmo negativo de 1,9 vezes 10 elevado a menos 3. E isso é igual a 2,72. Feito isso, agora podemos calcular o percentual de ionização. O percentual de ionização é igual à concentração de equilíbrio dos íons hidrônio dividida pela concentração inicial do ácido, vezes 100%. A concentração de equilíbrio de íons hidrônio é igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Sabendo isso, vamos substituir essa informação aqui na expressão. Ah, também podemos substituir a concentração inicial do nosso ácido fraco, que era o ácido etanóico nesse caso, e que é 0,20 molar. Ao realizar o cálculo, chegamos a um percentual de ionização de 0,95%. Encontrar um valor tão baixo assim para o percentual de ionização faz sentido, porque o ácido etanóico é um ácido fraco. Um detalhe importante é que também podemos usar o percentual de ionização para justificar a aproximação que fizemos antes usando o que é chamado de regra dos 5%. Deixe-me escrever isso aqui, regra dos 5%. Mas o que é isso? Se o percentual de ionização for menor que 5%, como é aqui em nosso caso, encontramos um valor menor que 1% na verdade, a aproximação que fizemos é válida. Se o percentual de ionização for maior que 5%, a aproximação não é válida, e você deve usar a equação quadrática. Enfim, espero que você tenha compreendido todas as ideias aqui direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e dizer que te encontro aí no próximo vídeo. Então, até a próxima!